Cresça, cresça, cresça Entre, entre, entre Come, come, come Alto, alto, alto Assim, assim, assim Aí, aí, aí Espere, espere, espere Direi, direi, direi Claro, claro, claro Ótimo, ótimo, ótimo Aqui, aqui, aqui Ajude-me, ajude-me, ajude-me Caiu, caiu, caiu Pads, pads, pads Merda, merda, merda Nunca, nunca, nunca Caro, caro, caro Gordo, gordo, gordo Paga, paga, paga Pronto, pronto, pronto Prometo, prometo, prometo Quase, quase, quase Depende, depende, depende Saúde, saúde, saúde Bingo, bingo, bingo Já, já, já Nego, nego, nego Vães, vães, vães Pago, eu, pago, eu, pago, eu Certo, certo, certo Usam, usam, usam Daniel, Daniel, Daniel Ele fuma, ele, fuma, ele fuma Óptimo, óptimo, óptimo Sorte, sorte, sorte Olá, olá Olá, olá Caramba, caramba Caramba, caramba Arrisque, arrisque Arrisque, arrisque Quatro, quatro, quatro Bravo, bravo, bravo Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Tem filhos, tem filhos, tem filhos Tens fome, tens fome, tens fome Tens fome, tens fome Ladrão, ladrão, ladrão Nada, nada Nada, nada Digam-me, digam-me, digam-me Cuidado, cuidado, cuidado Justo, justo, justo Usam-me, usam-me, usam-me Usam-me, usam-me Percebeu, percebeu, percebeu Percebeu, percebeu Correto, correto, correto Baixe-se, baixe-se, baixe-se Tretas, tretas, tretas Conseguiu, conseguiu, conseguiu Devolve-me, devolve-me, devolve-me Fácil, fácil, fácil Consegui, consegui, consegui Sente-se, sente-se, sente-se Gosta, gosta, gosta Numa, nenhuma, nenhuma Decidas, decidas, decidas Permitam-me, permitam-me, permitam-me Perdão, perdão, perdão Perdão, perdão, perdão Psida, 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 psida Alguém, 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 alguém Brillante, brillante, brillante Ingenhum, ingenhum, ingenhum Por ali Por ali, por ali, por ali Socorro, socorro, socorro Mexe-se, mexe-se, mexe-se Bate-me, bate-me, bate-me Azar, azar, azar Falso, falso, falso Falso, falso Liguei-me, liguei-me, liguei-me Acabou Acabou, acabou, acabou Assustou-me, assustou-me, assustou-me Gostou, gostou, gostou Esqueça, esqueça, esqueça Apanhai-te, apanhai-te, apanhai-te Avance, avance, avance Estúpido, estúpido, estúpido Em ponto, em ponto, em ponto Acelera, acelera, acelera Quantos, quantos, quantos Desculpa-me, desculpa-me, desculpa-me Excelente, excelente, excelente Atenção, atenção, atenção É isso, é isso, é isso Odeio, odeio, odeio Solte-me, solte-me, solte-me Animo-se, animo-se, animo-se Duvido, duvido, duvido Vê, vê, vê Esqueci-me, esqueci-me Esqueci-me Não é, não, é, não é Tudo bem, tudo bem, tudo bem Para onde, para onde, para onde Desista, desista, desista Lembre-se, lembre-se, lembre-se Aconteceu 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 Continua, continua Continua Quem é? Quem é? Quem é? Para onde, 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 para onde Quem sabe? Foi bom? Foi bom? Foi bom? Alguns 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 Eu sei Eu sei Eu sei Eu perdi Eu perdi Eu perdi É longo É longo É longo Funcionou 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 Protexto 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 Incrível 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 Talvez 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 Falando 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 Recuso 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 Vá lá Vá lá Vá lá É meu É meu É meu Eu não Eu não Eu não Continuar 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 Que querido Que querido Que querido Afaste-se 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 Exaustão 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 Despaixa-te 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 Cuida-se 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 Conhece-a 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 Por aqui Por aqui por aqui. Erro meu. Erro meu. Erro meu. Apressa-se. 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 Eu quero. Eu quero. Eu quero. Acalme-se. 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 Posso fumar? Posso fumar? Posso fumar? Crescegste. 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 Silêncio. 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 É claro. É claro. É claro. Absolutamente. Perdeu. Absolutamente. É isto. É isto. É isto. É curto. É curto. É curto. Sempre que. Sempre que. Sabe disso. Tê-lo. Sabe disso. Que caro. Que caro. Que caro. É tudo. É tudo. É tudo. Para quem? Para quem? Para quem? Eu juro, eu juro, eu juro. É úmido, é úmido, é úmido. Apanharam-me, apanharam-me, apanharam-me. É arrojado, cala-te, tu, é arrojado. Eu, exagerei, exagerei, exagerei. Como está? Como está? Como está? Digamos, digamos, digamos. Sou eu, sou eu, sou eu. Tudo pronto? Desapareça. É bom. Para quê? Para quê? Para quê? É doce. É doce. É doce. Perdoem. 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 Que tal? Que tal? Que tal? Comportes? 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 É seu. É seu. É seu. Que pena. Que pena. Que pena. Não sei. Não sei. Não sei. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Está lá. Está. Lá. Está lá. Está bem. Está. Bem. Está bem. Arrofescer. 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 De nada. De nada. De nada. Quanto. De nada. Quanto. É. É. Quanto. É. Isto é. Isto. É. Isto é. Isto é. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Detanha-o nu. Detanha-o nu. Detanha-o nu. É assim, é assim, é assim. Que homem, que homem, que homem. Fiz a zeneira, fiz a zeneira, fiz a zeneira. Algumas, algumas, algumas. Divertiste-te, divertiste-te, divertiste-te? Vem cá, vem cá, vem cá. Por que não? Por que não? Por que não? O quê? O quê? O quê? Por último. Por último. Por último. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mentiroso. 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 Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Agora não. Agora não. Agora não. Foste tu? Foste tu? Foste tu? Não chora. Não chora. Não chora. Aqui está. Aqui está. Aqui está. É chique. É chique. É chique. Desparcha-se. 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 Soa bem, soa bem, soa bem. Não brinque, não brinque, não brinque. A sério, a sério, a sério. Está ali, está ali, está ali. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Como assim? Como assim? Como assim? É longe, é longe, é longe. Foi mal, fui mal, fui mal. Não largue, não largue, não largue. É forte, é forte, é forte. Solteim, solteim, solteim. Impossível, impossível, impossível. Encontrou-o, encontrou-o, encontrou-o. Quem ganho-o? Quem ganho-o? Quem ganho-o? Eu pago, eu pago, eu pago. Rejamos, rejamos, rejamos. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Se podemos entrar, podemos entrar, se podemos entrar, que alívio. Que alívio, que alívio. Divirta-se, divirta-se, divirta-se. Experimente. Experimente. Obrigado. 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 Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Também eu. Também eu. Também eu. Certamente. 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 Na escola. Na escola. Na escola. É horror. Eu ganhei. Que horror. Que horror. Que horror. É agora. É agora. É agora. Fantástico Vai descer É canja Tem filhos Com prazer Com prazer Desilhe o Diogo Vamos lá Para cima Alguém sabe Alguém sabe Alguém sabe Entendido 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 Compre isto Compre isto Compre isto Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Seu cobarde Sim, pode Seu cobarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sou solteiro Adivinha Sou solteiro Qual prefere Qual prefere Adivinha Muita coisa Adivinha Por que eu Eu Por que eu Por que eu Isso dói Isso dói Isso dói Isso dói E agora Agora? E agora? E agora? Que barato. Que barato. Que barato. Como queira. Como queira. Como queira. Relaxe. 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 Como correu. Como correu. Como correu. Eu admiro. Eu admiro. Eu admiro. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Por favor. Por favor. Por favor. Eu lembro-me. Eu lembro-me. Eu lembro-me. Eu também. Eu também. Eu também. Tudo bem! Tudo feito! Tudo feito! É ótimo! É ótimo! Ouçam bem! Não admira! Não admira! Devemos ir! Que choque! Não vir! Não ouvir! À esquerda! À esquerda! Eu casei! Perdoar-vos-ei! Perdoar-vos-ei! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Meu Deus! Meu Deus! Má ideia! Má ideia! Má ideia! Não desista! Não desista! Não desista! Intersecção! 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 Esperem! Já comeu! Já comeu! Já comeu! Estou cheio! Estou! Cheio! Estou cheio! Estou cheio! E voce? E voce? E voce? E voce? Volto já, volto já, volto já. Aqui dói, aqui dói, aqui dói. Nada mal, nada mal, nada mal. Mais tarde, mais tarde, mais tarde. É triste, é triste, é triste. Podemos ir, podemos ir, podemos ir. Estou bêbado, estou bêbado, estou bêbado. Quão curto, quão curto, quão curto. Jogue limpo, jogue limpo, jogue limpo. Tão tarde, tão tarde, tão tarde. Que pena, que confusão. Que pena. Tens medo, tens medo. Tens medo. Aí está. Aí está. Aí está. É inútil. É inútil. É inútil. Onde vai? Onde vai? Onde vai? Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Quero dizer. Quero dizer. Quero dizer. Suavemente. Ele é gordo. Ele é gordo. Ele é gordo. Eu falo é. Eu falo é. Eu falo é. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está claro? Está claro? Está claro? Quero vê-lo. Quero vê-lo. Quero vê-lo. Como sope. Como sope. Como sope. Fica rico. Fiquei rico. Fica rico. Fica rico. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Durma bem. Durma bem. Durma bem. É grave. É grave. É grave. Aqui o tem. Aqui o tem. Aqui o tem. Boa menina. Boa menina. Boa menina. Possivelmente. 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 Quão pouco? Quão pouco? Quão pouco? posso entrar, posso entrar, posso entrar, não brinca, não brinca, não brinca, desde quando, desde quando, desde quando, aproxime-se, é justo, já chega, já chega, cheira bem, cheira bem, cheira bem, ouçam isto, ouçam isto, ouçam isto, ela ignorou-me, ela ignorou-me, junte tudo, junte tudo, junte tudo, já basta, já basta, já basta, reconsiderei, 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 à direita, à direita, não passa, não passa, já decidi, já decidi, já decidi, vou ver, vão ver, vou ver, vai chover, vai chover, vai chover, vou-me embora, vou-me, embora, vou-me embora, espera aí, espera aí, espera aí, e então, e então, e então, estou louco, estou louco, estou louco, estou louco, já percebi, já percebi, já percebi, já percebi, já percebi, para trás, para trás, para trás, para trás, é verdade, é verdade, é verdade, Sobre quando? Posso vê-lo? Tem tempo. Quer ajuda? Quer ajuda? Qual delas? Aqui tem. Até onde? Até onde? E depois? E depois? Eu cesso. Posso beber? Posso beber? O vermelho. Não. Na verdade. Não. Não. Fale sério. Fale sério. Fale sério. Compreendido. 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 É quinta-feira. É quinta-feira. É quinta-feira. É pessoal, é pessoal, é pessoal Ele engordou, ele engordou, ele engordou Ganhou peso, ganhou peso, ganhou peso Quem procura, quem procura, quem procura Ninguém sabe Não posso Eu adoraria Controla-se 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 Que multidão Que multidão Que multidão Algum irmão Algum irmão Algum irmão Elas doem Elas doem Elas doem Vá-se embora Vá-se embora Vá-se embora Mal cheiroso Mal cheiroso Mal cheiroso É fácil É fácil É fácil É fácil Boca grande Boca grande Boca grande Sinto-me só Sinto-me só Sinto-me só É picante É picante É picante Eu mentir Eu mentir Eu mentir Eu mentir É história É história É história Isso depende Isso depende Isso depende Decepecionou-me 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 Que azar! Correu bem! Sinto-me bem! Assim farei! Que sorte! Seu porco! Em Macau! Em Macau! Exatamente! Exatamente! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Levantamento! 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 Tu? Encontrei-vos! 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 Provavelmente! 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 É sombrio! É sombrio! É sombrio! Nem sempre! Nem sempre! Nem sempre! Estude muito! Estude muito! Estude muito! Estude muito! Tu és meu, é, arrojado, tu és meu, que delícia, que delícia, que delícia, está louco, está louco, está louco, eles desprezam, eles desprezam, eles desprezam. É brilhante, é, brilhante, é, brilhante, até amanhã, até amanhã, até amanhã. Estou dentro, estou dentro, estou dentro. Seu idiota, seu idiota, seu idiota. Que crueldade, que crueldade, que crueldade, vou andando, vou andando, vou andando. É viscoso, é, viscoso, é viscoso. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Bem feito, bem feito, bem feito. De onze, de onze, de onze. Vou terminar, vou terminar, vou terminar. Onde estava, onde estava, onde estava. Não empurrem, não empurrem, não empurrem, não empurrem. Perdeu. Você é sexy, perdeu. Não sabe bem, não sabe bem, não sabe bem. Bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho. Nada mais! Nada mais. Nada mais, nada mais. Agora sim ! Agora sim, agora sim. Lindo menino, lindo menino, lindo menino. Com caraças, com caraças, com caraças. Não empurra, não empurra, não empurra. É fixo, é fixo. É fixo. Muito horrível. Muito horrível. Muito horrível. Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Já percebeu? Já percebeu? Já percebeu? Pode telefonar-me. Pode telefonar-me. Pode telefonar-me. Serve-lhe bem. Serve-lhe bem. Será possível? Será possível? Será possível? Eu arranjo-te, eu arranjo-te, eu arranjo-te. Espere aí, espere aí, espere aí. Sem pressa, sem pressa, sem pressa. Força nisso, força nisso, força nisso. É por isso, é por isso, é por isso. É para já, é para já. Não me diga, não me diga. Não me ignorem, não me ignorem. Estás bonita, estás bonita. Está perto, está perto, está perto. Estou doente, estou doente. Devo esperar, devo esperar, devo esperar. Não há pressa, não há pressa. Está solto, está solto. Descontraia-se, descontraia-se, descontraia-se. Muito longo, muito longo, muito longo. Onde estou eu? Estou noivo. Está nublado. Está nublado. Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. É complexo, é complexo, é complexo. Está feito, está feito, está feito. Imaginem só, imaginem só, imaginem só, imaginem só. Fique calado, fique calado, fique calado. Ele faleceu, ele faleceu, ele faleceu. Está preso, está preso, está preso. Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Com licença, com licença, com licença. Quando voltam, quando voltam, quando voltam, quando voltam. Tenha certeza, tem a certeza, tem a certeza. Conte comigo, conte comigo, conte comigo. Estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado. Pode apostar, pode apostar, pode apostar. Eu protesto, eu protesto, eu protesto. Estou falido, estou falido, estou falido. É aborrecido, é aborrecido, é aborrecido. Fique longe, fique longe, fique longe. Creio que sim, creio que sim, creio que sim. Isso tocou-me, isso tocou-me, isso tocou-me. É agradável, é agradável, é agradável. De joelhos, de joelhos, de joelhos. Sinto-me lento, sinto-me lento, sinto-me lento. Feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal. Tem cerveja? Tem cerveja? Tem cerveja? Fica-lhe bem, fica-lhe bem, fica-lhe bem. Vou telefonar-lhe, vou telefonar-lhe, vou telefonar-lhe. Estou muito feliz por ti, ti. Estou muito feliz por ti. Está pronto? Está pronto? Está pronto? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Que tristeza! Que tristeza! Que tristeza! Estraguei tudo! Estraguei tudo! Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Este é ele. Este é ele Que terrível Que terrível Que terrível É duvidoso É duvidoso É duvidoso Fico quieto Fico quieto Fico quieto Está aqui Está aqui Está aqui Seja brando Seja brando Seja brando Saia daqui Saia daqui Saia daqui Seja real Seja real Seja real Quão pequeno Quão pequeno Quão pequeno Sinto-me mal Sinto-me mal Sinto-me mal Vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou tentar É salgado É salgado É salgado Que durável Que durável Que durável É o fim É o fim É o fim É o fim Isso serve Isso serve Isso serve Não me mintas Não me mintas Não me mintas Não me mintas É possível É possível. Isto é muito importante. Pode. Isto é muito importante. Nesse balcão. Nesse balcão. Nesse balcão. A prosseguir. A prosseguir. A prosseguir. Parece-me bem. Parece-me bem. Parece-me bem. É espantoso. É espantoso. É espantoso. Vou deitar-me. Vou deitar-me. Vou deitar-me. Sente-se bem? Tem ouvidos. Sente-se bem? Somos oito. Somos oito. Somos oito. Que disparate. Que disparate. Que disparate. Está quente. Está quente. Está quente. Sente-se bem. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Sinto frio. Sinto frio. Sinto frio. Eu compreendi. Eu compreendi. Eu compreendi. Quero descansar. Quero descansar. Quero descansar. Quero descansar. Quero descansar. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Que chatice. Que chatice. Que chatice. Tem de vir. Está incorreto. Pode ajudar-me? Aí mesmo. Aí mesmo. Aí mesmo. Já o vi. Já ouvi. Já o vi. Estou triste. Estou triste. Estou triste. Sou tímido. Sou tímido. Sou tímido. Nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Está seco. Está seco. Está seco. Foi divertido. Foi divertido. Foi divertido. É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. O que resta? Que descaramento. O que resta? Cala-te tu. O senhor disse-o. Cala-te tu. Estás doido. Estás doido. Estás doido. Vou jantar. Vou jantar. Vou jantar. Estou grávida. Estou grávida. Estou grávida. É óbvio, é óbvio, é óbvio. Tal como eu, tal como eu, tal como eu. Algum problema? Algum problema? Algum problema? Eu respeito, eu respeito, eu respeito. Fui promovido, fui promovido, fui promovido. É miserável, é miserável, é miserável. Até logo, até logo, até logo. Fico-lhe grato, fico-lhe grato, fico-lhe grato. Noutra altura, noutra altura, noutra altura. Vou segui-la, vou segui-la, vou segui-la. Dormiu bem, dormiu bem, dormiu bem. Quer dançar? Onde vive agora? Onde vive? Onde vive agora? Está calor, grande coisa, grande coisa, grande coisa. Estou carregado, estou carregado, estou carregado, estou carregado. Estou exausto, estou exausto, estou exausto. É uma menina, é uma menina. É fresco, é fresco, é fresco. Podemos falar? Podemos falar? Podemos falar? Delicioso, delicioso, delicioso. Desprezo, mais devagar, mais devagar, mais devagar. É um segredo, é um segredo, é um segredo. Eu desprezo, eu desprezo, eu desprezo. É um segredo, vai resultar, vai resultar, vai resultar. É impossível, é impossível, é impossível. Podes ligar-me? Podes ligar-me? Podes ligar-me? É uma pena, é uma pena. É uma pena. Não é claro, não é claro, não é claro. Não importa, não importa, não importa. Fiquei calado, fiquei calado, fiquei calado. Acho o óptimo, acho o óptimo, acho o óptimo. Mudou mesmo, mudou mesmo, mudou mesmo, mudou mesmo. Não vou ontem, não vou ontem, não vou ontem. Sabe nadar? Sabe nadar? Sabe nadar? Estou perdido. Estou perdido. Queres vir comigo? Queres vir comigo? Queres vir comigo? Confia nisso. Confia nisso. Confia nisso. Sem saída. Sem saída. Sem saída. Seu falhado. Seu falhado. Seu falhado. Estou chocado. Estou chocado. Estou chocado. Para com isso. Feliz Páscoa. Ele respeita-me. Ela desmaiou. Como estás? Tem algum problema? Eu já comi. Eu já comi. Tem café? Tem café? Tem café? Não me agrava. Não me agrava. Não me agrava. Um grande choque. Um grande choque. Um grande choque. Nem por isso. Nem por isso. Nem por isso. Vou desistir. Vou desistir. Vou desistir. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Saiam daqui. Saiam daqui. Saiam daqui. Quase consegui. Quase consegui. Quase consegui. E é tudo. E é tudo. E é tudo. Para onde vai? Para onde vai? Para onde vai? Para onde vai? Vou buscar-te. Vou buscar-te. Vou buscar-te. Gosto disse. Gosto disse. Gosto disse. Gosto disse. Não é bom. Não. É. Bom. Não é bom. Como é isto? Como é isto? Como é isto? Sinto-me quente. Sinto-me quente. Sinto-me quente. É uma data. É uma data. É uma data. De modo algum. De modo algum. De modo algum. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Tenham vergonha. Tenham vergonha. Tenham vergonha. Aguente firme. Aguente firme. Aguente firme. Sinto-me melhor. Sinto-me melhor. Sinto-me melhor. Vamos descolar. Vamos descolar. Vamos descolar. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. Está correto. Está correto. Está correto. Alguma queixa? Alguma queixa? Alguma queixa? Foi terrível. Foi terrível. Que surpresa. Que surpresa. Que surpresa. Eu compreendo. Eu compreendo. Perdi o voo. Eu compreendo. Perdi o voo. Perdi o voo. Começou assim. Começou assim. Começou assim. Em meu entender. Em meu entender. Em meu entender. Já chegaram. Já. Chegaram. Já. Chegaram. Parto amanhã. Parto amanhã. Parto amanhã. Vai ajudá-la. Vai. Ajudá-la. Vai ajudá-la. Que divertido. Que divertido. Que divertido. Estou zangado. Estou zangado. Estou zangado. Estou chateado. Estou chateado. Estou chateado. Eu sou seu. Eu sou seu. Eu sou seu. Como por exemplo, como por exemplo, como por exemplo, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Sim e não, sim e não, sim e não. Não me parece, não me parece, não me parece. Queres esperar? Queres esperar? Queres esperar? Quer apostar? Queres apostar? Quer apostar? Fui interrompido. Fale baixo. Fale baixo. Fale baixo. É deprimente. Tive um pesadelo. Ele bebe demais. É antiquado. Peço desculpa. Fui desligado. E o senhor? Deseja ajudar. Deseja ajudar. A si também. A si também. A si também. Sou exigente. Sou exigente. Sou exigente. Vás lixar. Vás lixar. Vás lixar. Sinto-me doente. Sinto-me doente. Não me toques. Não me toques. Não me toques. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Não me acuse. Não me acuse. Não me acuse. Que tal bife? Que tal bife? Que tal bife? Vou passá-lo. Vou passá-lo. Vou passá-lo. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Isso é puro. Isso é puro. Isso é puro. Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Não o verei. Não o verei. Não o verei. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Posso ajudar. Posso ajudar. Posso ajudar. Sinto-me triste. Sinto-me triste. Sinto-me triste. Poderiam ser. Poderiam ser. Poderiam ser. Poderiam ser. Poderiam ser. Digam-me porquê. Digam-me porquê. Digam-me porquê. Estamos prontos? Podemos esperar. Poderiam ser. Estamos prontos? Sua galinha. Sua galinha. Sua galinha. Conseguem ouvir-me? Conseguem ouvir-me? Conseguem ouvir-me? Vamos esquiar. Vamos esquiar. Vamos esquiar. Lamento muito. Lamento muito. Lamento muito. Respeito muito. Respeito muito. Respeito muito. Correio de si. Cuide de si. Chegaram ontem. Estou derrotado. Está bem assim? Sinto-me tonta. Sinto-me tonta. Vens ter comigo? Deve ser caro. Já me disse. Não, nunca. Não, nunca. Não, nunca. Estamos prontos? Estamos prontos? Estamos prontos? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Estou sonho lento. Estou sonho lento. Estou sonho lento. É sexta-feira. É sexta-feira. É sexta-feira. Estaladiço. É estaladiço. Estaladiço. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Até breve. Até breve. Até breve. É definitivo. É definitivo. É definitivo. Não tive escolha. Não tive escolha. Não tive escolha. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? É complicado. É complicado. É complicado. Espera-se chuva. Quando começou? Parece sério. Parece sério. Parece sério. E este aqui? E este aqui? E este aqui? Que mais sabe? Que mais sabe? Que mais sabe? Quer mais um? Quer mais um? Quer mais um? Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Boa tentativa Em hotel Seja gentil Eu invejo-vos Eu invejo-vos Qual lentamente? Qual lentamente? Qual lentamente? Eu jogo golfo Penso que não Vamos sair Vamos sair Vamos sair Sinto-me óptimo Sinto-me óptimo Sinto-me óptimo Estou confuso Estou confuso Estou confuso Está enganado Está enganado. Estou deprimido. Inacreditável. Esqueça isso. Eu aceito. Eu aceito. Até dezembro. Alguns livros. É confortável. É confortável. É confortável. Aceita euros. Aceita euros. Aceita euros. Tive sucesso. Tive um acidente. Tive um acidente. Tive um acidente. Eu sou casado. Eu sou casado. Eu sou casado. Ganho uma vida. Ganho uma vida. Ganho uma vida. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim. Ele é corrupto. Ele é corrupto. Ele é corrupto. Estes números. Estes números. Estes números. Tenho um segredo. Tenho um segredo. Estou com fome. Estou com... Fome. Estou com fome. Fique onde está. Fique onde está. Fique onde está. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou contente. Estou contente. Estou contente. Estou com sede. Estou com sede. Estou com sede. Ele é engenheiro. Obrigada, senhora. Ele é engenheiro. Ele é rico. Ele é rico. Ele é rico. Tenho de ir. Tenho de ir. Tenho de ir. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Estou esfumeado. Estou esfumeado. Estou esfumeado. Deixem-me vê-lo. Deixem-me vê-lo. Deixem-me vê-lo. É um sofá. É um sofá. É um sofá. É o limite. É o limite. É o limite. Sabia disso? Sabia disso? Sabia disso? Há uma hipótese. Há uma hipótese. Há uma hipótese. É para amanhã. É para amanhã. É para amanhã. É lamentável. É lamentável. É lamentável. Vem esta noite. Vem esta noite. Vem esta noite. Que tal esta? Que tal esta? Que tal esta? Decidi mudar-me. Decidi mudar-me. Decidi mudar-me. Está ocupado? Está ocupado? Está ocupado? Continuem assim. Continuem. Continuem assim. Continuem assim. Eu compreendo. Eu compreendo. Eu compreendo. aqui mesmo. Estou a ver. 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 Não te gabes. Não te gabes. Não te gabes. Como foi isso? Como foi isso? Como foi isso? Ele é culpado. Ele é culpado. Ele é culpado. Estou. Estou. Quer um pouco É aceitável Essa é boa Depende-se Jeff casou-se Bif salisbury Bif salisbury Isso é caro O que achou? Desligue o rádio Que tal amanhã? Foi muito engraçado Tive uma ideia A mim também Tente novamente Seja rápido Tenha cuidado Tenha cuidado Que bom Que bom Sorte a sua Sorte a sua Sorte a sua Isso é meu Isso é meu Isso é meu Estou aliviado Estou aliviado Estou aliviado Vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar Isso é claro Isso é claro Isso é claro Isso é claro Dê-me um tempo Dê-me um tempo Dê-me um tempo Dê-me um tempo Quer mais? Quer mais? Quer mais? Estou aborrecido Estou aborrecido Estou aborrecido Vou arriscar Vou arriscar É muito bom É muito bom É muito bom Cometi um erro Cometi um erro Cometi um erro Vá por aqui Vá Por Aqui Vá por aqui. Estou convosco. Estou convosco. Estou convosco. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Bastante bom. Bastante. Bom. Bastante bom. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Só um pouco. Só um pouco. Só um pouco. Que desilusão. Que desilusão. Que desilusão. O que diz? O que diz? O que diz? Está a ouvir? Está a ouvir? Está a ouvir? Devíamos despedi-lo. Devíamos despedi-lo. Devíamos despedi-lo. Como lhe chamam? Como lhe chamam? Como lhe chamam? Dê-me a caneta. Dê-me a caneta. Dê-me a caneta. Todo o dia. Todo o dia. Todo o dia. Estou atrizado. Estou atrizado. Estou atrizado. Estou a caminho. Estou a caminho. Estou a caminho. Definitivamente. 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 Quatro pessoas. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. É o décimo. É o décimo. É o décimo. detesto o dele detesto o dele detesto o dele onde se encontra? onde se encontra? onde se encontra? está a ver? está a ver? está a ver? confie em mim confie em mim confie em mim está anivoado está anivoado está anivoado quem se segue? quem se segue? quem se segue? dê uma olhada dê uma olhada dê uma olhada isso acontece isso acontece isso acontece isso acontece sinto-me vazio sinto-me vazio sinto-me vazio que desperdício que desperdício que desperdício que desperdício que impiedoso que impiedoso que impiedoso que impiedoso eu não quero eu não quero eu não quero Tenho uma ideia. Estou a ouvir. Estou irritado. Claro que não. Mais uma mão. Fique por aqui. Basta esperar. Basta esperar. Eu não reparei. Vamos fingir. Vamos fingir. Vamos fingir. Como foi parar? Como foi parar? Sinto-me horrível. Sinto-me horrível. Sinto-me horrível. Vou tratar-vos. Vou tratar-vos. Ouvi-o dizê-lo. Ouvi-o dizê-lo. Ouvi-o dizê-lo. Poderia alterá-lo? Poderia alterá-lo? Poderia alterá-lo? Posso remiti-lo? Posso remiti-lo? Posso remiti-lo? Posso remiti-lo? Porque pressa? Porque há pressa. Porque pressa? Pode repetir isso. Pode repetir isso. Vai lembrar-me? Vai lembrar-me? Vai lembrar-me? Dê-me uma ajuda. Dê-me uma ajuda. Dê-me uma ajuda. Vá com calma. Vá com calma. Vá com calma. Como está tudo? Como está tudo? Como está tudo? Ele não serve. Ele é magrinho. Fiquei comovido. Não é longe. Não é longe. É tempestuoso. É tempestuoso. É tempestuoso. Ela é magra. Ela é magra. Ela é magra. Está resolvido. Está resolvido. Está resolvido. Sinto-me culpado Bem pensado Ele é falador Vamos animá-lo Vamos animá-lo Vamos animá-lo Fico com esta Fico com esta Fico com esta Fica-lhe muito bem Fica-lhe muito bem Fica-lhe muito bem Já está escuro Já está escuro Já está escuro Estou constipado Estou constipado Estou constipado Parece antigo Parece antigo Parece antigo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Claro que sim Claro que sim Claro que sim Deixe-me ver Deixe-me ver Deixe-me ver É um acordo É um acordo É um acordo Vamos começar Vamos começar Vamos começar Não concorda Não concorda Não concorda Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Tudo o que disser Tudo o que disser Tudo o que disser Dê a volta Dê a volta Dê a volta Comeu demasiado Comeu demasiado Comeu demasiado Quem o irritou Quem o irritou Quem o irritou Não há acordo Não há Acordo Não há acordo Não luma Não luma Não luma Mãos ao ar Mãos ao ar Mãos ao ar Vamos a isso Vamos a isso Vamos a isso Fique abaixado Fique abaixado Fique abaixado Estou extasiado Estou extasiado Estou extasiado Baixa o som Baixa o som Baixa o som Quem lhe disse Quem lhe disse Quem lhe disse Quem lhe disse Estou à espera Estou, à, espera Estou à espera Hoje está úmido, hoje está úmido, hoje está úmido. Venha buscá-lo, venha buscá-lo, venha buscá-lo. Já vi pior, já vi pior, já vi pior. Não foi nada, não foi nada, não foi nada. Vamos terminar, vamos terminar, vamos terminar. Abra a porta, abra a porta, abra a porta. Poderia ajudar-me? Poderia ajudar-me? Escolha múltipla, escolha múltipla, escolha múltipla. Esquece-me disso, esquece-me disso, esquece-me disso. Você me tramou, você me tramou, você me tramou. Qual deles quer? Qual deles quer? Estou em casa. Falta-lhe coragem. Preciso de mais. Preciso de mais. Preciso de mais. Para onde foi? Para onde foi? Para onde foi? É um incómodo. É um incómodo. É um incómodo. Tive sorte hoje. Não se lembra? Eu ensino-vos. Eu ensino-vos? Penso que é sim. Ser mãe não é fácil. Poderia fazê-lo? Poderia fazê-lo? Poderia fazê-lo? Lamento imenso. Isso me magoa-me. Confiem em mim. Confiem em mim. Confiem em mim. O que se segue? O que resta? O que se segue? A decisão é sua. Seu cobarde. A decisão é sua. Seja pontual. Seja pontual. Seja pontual. Quanto no total? Quanto no total? Cheira-me rato. Cheira-me rato. Cheira-me rato. Foi um estalo. Foi um estalo. Foi um estalo. Amo-me rato. Amo-me rato. Isso é barato. Isso é barato. Isso é barato. Estás acordada? Estás acordada? Estás acordada? Eu adoro doces. Eu adoro doces. Eu adoro doces. Tem uma mancha. Tem uma mancha. Tem uma mancha. Dê-me um tempo. Dê-me um tempo. Fui descuidado. Prazer em vê-lo. Mais um mês. Explique-me isso. Alguém me disse... Alguém me disse... Alguém me disse... Cuidado com ele. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Muito apreciado Muito apreciado Muito apreciado Onde devo pagar? Onde devo pagar? Onde devo pagar? Diga-lhe na cara Diga-lhe na cara Diga-lhe na cara O que sugere? O que sugere? O que sugere? O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro Estou com frio Estou com frio Estou com frio Eu odeio isso Eu odeio isso Eu odeio isso Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Estou a ouvi-lo Estou a ouvi-lo Estou a ouvi-lo Estou com sono Estou com sono Estou com sono O tempo voa O tempo voa O tempo voa O tempo voa Está de acordo? Está de acordo? Está de acordo? Ele é casado 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 Estou despreocupado Estou despreocupado Estou despreocupado Estou despreocupado Estou despreocupado Eu quero luvas. Tiveste sorte. Tiveste sorte. Tiveste sorte. Dói-me o dente. Dói-me o dente. Dói-me o dente. O senhor merece. O senhor merece. O senhor merece. Não sejas cobarde. Não sejas cobarde. Não sejas cobarde. Quero-os ambos. Quero-os ambos. Quero-os ambos. Eu vou dançar. Eu vou dançar. Eu vou dançar. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Isto sabe bem, isto sabe bem, isto sabe bem. Eles voltam já, eles voltam já, eles voltam já. Onde o aprendeu? Onde o aprendeu? Onde o aprendeu? Está a perceber? Está a perceber? Está a perceber? Depois de si. Depois de si. Depois de si. Como quer pagar? Como quer pagar? Como quer pagar? O mesmo aqui. O mesmo aqui. O mesmo aqui. Isto é justo. Isto é justo. Isto é justo. Isto é justo. Ele é egoísta. Ele é egoísta. Ele é egoísta. Sou louco por ti. Sou louco por ti. Sou louco por ti. Não o joga. Não o joga. Não o joga. Eu tenho dinheiro. Quanto tempo dura? Tudo correrá bem. Não me desiludam? Não compreendo. A sua filha, a sua filha, a sua filha. Estou satisfeito. Estou satisfeito. Foi o destino. Isto é bom. Isto é bom. Não provoque. Não me provoque. Que desinteressada. Que desinteressada. Que desinteressada. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Hoje estou livre. Hoje estou livre. Hoje estou livre. De quem é ele? De quem é ele? De quem é ele? Sou tão ingênuo. Sou tão ingênuo. Sou tão ingênuo. Diverti-me imenso. Diverti-me imenso. Arrume a sala. Arrume a sala. Arrume a sala. Arrume a sala. O senhor mudou. O senhor mudou. Ele perdeu peso. Ele perdeu peso. Ele perdeu peso. Como é de dizer? Como é de dizer? Como é de dizer? Sinto-me incompleto Sinto-me incompleto Sinto-me incompleto Eu deixo-vos lá Eu deixo-vos lá Eu deixo-vos lá Parece confuso Parece confuso Parece confuso Ela é bonita Ela é bonita Onde o comprou? Deseja mais? Deseja mais? Que bela vista! Que bela vista! Na Rua 10 Na Rua 10 Na Rua 10 É delicioso É delicioso É delicioso Queres ir comigo? Queres ir comigo? Quero vê-lo agora Quero vê-lo agora Quero vê-lo agora Seja um homem Seja um homem Seja um homem Atirem-se a mim Atirem-se a mim Atirem-se a mim É um rapaz É um rapaz É um rapaz É um rapaz Fique por perto Fique por perto Fique por perto Par de brincar Par de brincar Par de brincar Está um gelo Está um gelo Está um gelo Só de olhar Só de olhar Só de olhar Como o frango Como o frango. Lave a loiça. Já terminei tudo. Não tenho medo. Poderia encurtá-lo. São demasiados. Não posso dizer. Faça-o novamente. Estou infeliz. Posso ajudá-los? Posso ajudá-los? Gato assustado. Gato assustado. Isso é verdade. Isso é verdade. Para ser franco. Para ser franco. Para ser franco. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade. Está a novar. Está a novar. Está a novar. Está a mentir. Está a mentir. Está a mentir. Está a mentir. Tem algum dinheiro? Tem algum dinheiro? Tem algum dinheiro? Eu sou fácil. Eu sou fácil. Eu sou fácil. Quem lhe perguntou? Quem lhe perguntou? Já vos derrotei. Já vos derrotei. Já vos derrotei. Está a sover. Está a chover. Eu também gostei. Eu também gostei. Eu também gostei. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Tente dar-se bem. Tente dar-se bem. Tente dar-se bem. Isso soa bem. Isso soa bem. Isso soa bem. Quando devemos ir? Quando devemos ir? Quando devemos ir? Está a seguir-me? Está a seguir-me? Está a seguir-me? Será eficaz? Será eficaz? Será eficaz? Hoje está lindo. Hoje está lindo. Hoje está lindo. Dá-me uma ajuda. Dá-me uma ajuda. Dá-me uma ajuda. Não mudou muito. Não mudou muito. Não mudou muito. Todos o sabem. Todos o sabem. Fora do hotel. Sente-se melhor. Hoje é domingo. Quem são eles? Tempo é dinheiro. Não há problema. Espero que não. Espero que não. Espero que não.